Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu fiz o unboxing da minha cadeira MyMax MX5 preta há dois anos atrás e da minha cadeira MyMax MX5 rosa e branca há um ano atrás. São várias questões e nesse vídeo eu vou fazer um review para vocês da minha cadeira rosa e branca com um ano de uso e da minha cadeira MyMax MX5 preta com dois anos de uso. Mas já lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá blá blá, bora lá? Muita gente reclama que a cadeira é muito barulhenta, mas claro, se você usa todos os dias, os parafusos tendem a afrouxar. O ideal é você apertar os parafusos e colocar um desengripante que melhora bastante esse barulho. Com relação a minha rosa e branca, eu não acho que ela faça tanto barulho. O barulho que me incomoda nela é do encosto. Toda vez que eu encosto, eu acho que ela faz um barulho. Já o barulho da mola, dos parafusos, eu acho que ela não tem tanto. É muito pouco, eu acho que é muito natural para esse tipo de cadeira. Lembrando que eu sou uma pessoa leve. Em um ano de uso da cadeira, o meu peso variou entre 57 e 59 quilos. Eu acho que isso também contribui para não afrouxar tanto os parafusos, para que ela não faça tanto barulho. Se a pessoa é um pouco mais pesada, eu acredito que a tendência seja esses parafusos cederem. Mas, como eu disse, é só você apertar e colocar um desengripante. Eu tenho 1,62m de altura, então eu considero essa cadeira um pouco grande para mim. Bem pouco. Dependendo da inclinação que ela esteja, eu não consigo colocar o pescoço nessa almofada e a lombar na almofada de baixo. Fica um pouquinho complicado. Se ela estiver um pouco mais inclinada, fica certinho, ótimo. Se eu chegar mais para frente, já fica um pouquinho mais complicado. Mas, nada que atrapalhe. Eu uso o dia inteiro e eu vou mudando a posição da almofada da lombar, vou mudando a inclinação da cadeira. Mas eu uso para computador, então é sentada mesmo o dia inteiro. Se você vai usar para jogar, você vai usar com inclinação, vai ter várias posições. Eu acredito que isso não vai atrapalhar. Outra coisa em relação ao tamanho da cadeira é que, para eu alcançar a mesa, os meus pés não chegam no chão. Então, eu tenho que colocar aquele encosto de pé ou colocar o pé em cima do pé da cadeira. Já a cadeira preta, com 2 anos de uso, o barulho do encosto não é tão forte quanto o da rosa. Porém, ela faz sim esse barulho que as pessoas reclamam. Mas eu já apertei os parafusos uma vez e ficou melhor. Tem que apertar de novo, colocar desegripante para melhorar. Mas eu deixei assim para que vocês pudessem ter uma noção de como ela fica depois de 2 anos. Essa cadeira preta é do meu marido, ele é mais alto que eu, então ela é perfeita no corpo dele. Encaixa direitinho no pescoço e na lombar. Se vocês quiserem ver o processo de montagem, saber valores, onde eu comprei, quanto tempo demorou para chegar, eu vou deixar os dois links dos dois unboxings que eu fiz, o da rosa e o da preta, na descrição desse vídeo para vocês. O elástico da preta, eu mencionei isso no vídeo da montagem, eu achei ele muito fraco desde que ele chegou. E ele sim, perdeu um pouco a elasticidade, eu diria até que bastante. Tá vendo? Tá bem frouxo. Bem frouxo mesmo. Aqui em cima também. Já o da branca, é duplo. Então, ó, tá bem apertado ainda. Aqui também. Bem apertado mesmo. E olha que eu uso bastante, porque eu fico mudando a posição das almofadas todo o tempo. O barulho que eu mencionei da rosa no encosto. Repara que o encosto, vou tentar dar uma distância. Ó, repara que o encosto, ele não tá fixo. Ó, ele não está tão apertado. Já o da preta, ele não faz esse movimento. Ele tá bem justinho, bem apertado aqui, bem certinho. E o da rosa, não. Por quê? Não só essa cadeira rosa, como eu já vi outras pessoas reclamando, ela vem com a furação errada. Em um dos lados, o parafuso não entra na furação. Então, você tem que apertar bastante, dá um jeito, pra poder colocar o parafuso e o encosto ficar certinho. Por isso, ela dá esse balanço. Em relação às rodinhas, todas elas estão intactas. Não teve problema nenhum. Nenhuma quebrou. A base tá bem direitinha, bem limpinha. Não tem nenhum arranhão. Não saiu nada da tinta. Tá perfeita. Aqui também tá perfeito. A preta também. Aqui, como eu disse, tá bem frouxo. Olha, bem frouxo mesmo. Um pouco sujo, porque ela nunca foi lavada. Aqui também. Bem frouxo. Olha, pode ver que de lado, ó, tá super solto. Então, os braços estão perfeitos. E o corino dela também tá perfeito. Nada do que reclamar. A almofada não está amassada. Aqui, o assento, as pessoas reclamam muito que cede. Mas eu acho o corino da preta muito melhor do que o da rosa. Tá direitinho. Aqui embaixo tem, sim, os dois parafusos que ficam com a ponta. Mas não furou. Não dá pra sentir os parafusos ali, quando a gente senta. A rosa, tá super limpinha ainda. A almofada tá limpa. Bem segura. A almofada de baixo também. É bem segura. Tá vendo? É bem duro. Pra você mudar a posição. O assento dela, eu limpei a metade. E deixei a outra parte suja. Pra vocês notarem a diferença. Por quê? Muita gente me pergunta se suja muito. Suja. Mas tem como limpar. Então, olhando assim, vocês vão ver. Que aqui tá bem limpinho e aqui bem sujo. Ela tava assim. Eu limpei aqui só pra fazer esse vídeo. E se você quiser saber como limpar a cadeira. Tem um vídeo onde eu explico como limpar a cabeceira da cama box. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês. Porque é assim que eu limpo a minha cadeira. Sem agredir o corino. Sem furar nada. Tá direitinho. Esse lado tá mais amarelado. Porque tá sujo. Esse lado aqui já tá mais branquinho. Porque eu limpei. A parte de baixo também tá limpinha. Ela só pega poeira. Mas não suja muito. Agora, uma coisa que eu não curti. Foi isso aqui. Por que não vir branco? Por que não fizeram esse braço branquinho pra combinar? E aí não haveria necessidade da gente usar esse aqui rosa. Porque eu particularmente não gosto desse. Eu prefiro o braço sem nada. Até porque é muito mais fácil de limpar. Mas ele é preto, então não tem como deixar sem o forro. Eu tirei pra mostrar pra vocês como é o forro. É simples. Também dá pra tirar, pra limpar. Mas eu faço a minha limpeza aqui mesmo, sem desmontar nada. De uma forma bem fácil. O braço. Mesma coisa. Perfeito. De uma maneira geral, eu acho que após um ano de uso, uma cadeira rosa, clara com branco, ela tá em perfeito estado. Tá? Não amarelou, tá direitinho. E aí vem a pergunta. Você compraria novamente? Compraria esse modelo? Sim, porque eu gostei bastante modelo, marca. Não tenho que reclamar. Em particular, eu tenho que reclamar da furação da rosa, como eu já falei. Mas eu compraria uma outra cor, porque eu acho que a rosa dá muito trabalho pra limpar. A preta não dá tanto trabalho, porém, tem o problema do elástico. Mas eu comprei a preta um ano antes. Então, não sei se agora o elástico já tá vindo duplo, como vem a rosa. E também agora eles lançaram uma liláezinha, que é uma graça. Eu gostei bastante. Talvez eu pegasse a lilás mesmo sendo clara. Mas se você acha que é a rosa que combina com o seu quarto, se é a rosa que você quer, quer muito. Você pode comprar, sabendo que você vai ter trabalho pra limpar. Então, gente, essas foram as minhas considerações a respeito das cadeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Não esqueça o like, compartilhar e inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!